O DJ está lendo parar A sequência poderosa está rolando E o salão totalmente agitando Faz o caqueado na batida Com o DJ Boy Faz o gingado na batida Com o DJ Boy Faz o caqueado na batida Com o DJ Boy Faz o gingado na batida Com o DJ Boy DJ Boy Madeirito, fora do normal Devite também Tudo que ele toca vira moda No Rupizão esse garoto é foda O DJ está lendo parar Vai DJ Boy, faz o povo delirar Vai DJ Boy, faz o povo delirar Vai DJ Boy, faz o povo delirar A sequência poderosa está rolando E o salão totalmente agitando Faz o caqueado na batida Com o DJ Boy Faz o gingado na batida Com o DJ Boy Faz o caqueado na batida Com o DJ Boy Faz o caqueado na batida Com o DJ Boy Faz o caqueado na batida Com o DJ Boy Faz o gingado na batida Com o DJ Boy